Olá, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plase e eu estou aqui para lhe agradecer pela aquisição que você fez do meu vídeo curso. Eu espero que ele lhe seja bastante útil, que supere as suas expectativas e, em caso de dúvidas, não hesite em me enviar o e-mail no endereço prof.otavioplase.gmail.com prof.otavioplase.gmail.com ou através do twitter.otavioplase a minha página no facebook.www.facebook.com.br otavioplase e não se esqueça de consultar sempre o canal que eu tenho disponível no youtube com videoaulas gratuitas que é www.youtube.com.br O-P-L-A-Z-Z-I O-P-L-A-Z-Z-I Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito e pela confiança que você demonstra pelo meu trabalho ao adquirir este curso. Espero que ele lhe seja útil e estou à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Bom, chega de papo e vamos para o que interessa, não é isso? Bom curso! Olá, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plase e este é o vídeo curso sobre células do sangue. Este vídeo curso foi montado seguindo como base o capítulo do mesmo nome no livro Histologia Básica dos autores Junqueira e Carneiro. O sangue, todos nós sabemos, está contido em um compartimento fechado que o mantém em movimento regular e unidirecional devido essencialmente às contrações rítmicas do coração. Então nós sabemos que o sangue está contido em um compartimento fechado que são os vasos sanguíneos dos mais diferentes tipos cada um com as suas funções e com as suas características morfológicas que está em constante movimento regular e unidirecional ou seja, em um único sentido devido essencialmente à força de propulsão que é dada pela contração em especial do ventrículo esquerdo que expulsa o sangue para todo o sistema através da artéria aorta. Basicamente, o volume total do sangue de um corpo, de uma pessoa é 7% do seu peso corporal que para um indivíduo de aproximadamente 70 quilos chega a 5 litros. O sangue é composto basicamente por glóbulos sanguíneos esses glóbulos sanguíneos fazem parte da parte sólida do sangue então nós temos os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e o plasma perdão, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas e temos o plasma que é a porção líquida do sangue então para que nós tenhamos o sangue ele é constituído basicamente de glóbulos sanguíneos e plasma porção sólida e porção líquida ao se retirar o sangue do conteúdo vascular ele tem uma tendência a uma coagulação bastante rápida para que se possa fazer um exame para avaliar o percentual para avaliar a constituição desse sangue é necessário que assim que se retire o sangue seja adicionada uma quantidade de uma substância anticoagulante antes de se centrifugar é um conteúdo homogêneo em que a porção sólida está imersa na porção líquida após a centrifugação nós temos a seguinte separação essas duas estruturas que nós estamos vendo com essa coloração mais escura e essa mais clara é a porção sólida e essa porção bem mais clarinha aqui é o líquido que é o plasma e aqui a gente tem os glóbulos os glóbulos vermelhos que são as hemácias que correspondem de 35% a 50% do volume podendo variar de acordo com o sexo e 1% para os leucócitos ou glóbulos brancos constituindo assim a parte sólida do sangue os glóbulos sanguíneos e a parte líquida que corresponde ao plasma que é o restante do valor aqui em torno de 49% basicamente, e isso não é novidade o sangue tem como finalidade que todos nós sabemos servir como um meio de transporte é através do sangue que por exemplo o O2 quando ligado à hemoglobina vai ser conduzido até os diversos tecidos que nós temos no corpo é através do transporte do sangue que o CO2 vindo das células após o metabolismo celular ou seja, o lixo metabólico que é o CO2 vai se ligar à hemoglobina ou na sua maior parte vai se dissolver no plasma que é a porção líquida do sangue então transporta também o CO2 além disso transporta as células de defesa os leucócitos para todo o corpo esses leucócitos eles são produzidos lá na medula óssea nós vamos falar numa próxima oportunidade na sequência eles são colocados na circulação sanguínea e vão ficar em circulação sanguínea até que haja um marcador químico para que eles penetrem ultrapassem as paredes dos capilares e das vênulas e adentrem ao tecido conjuntivo onde vão combater a agressão mas até que ele execute essa função o transporte desses leucócitos vai ser feito pelo sangue além do transporte dos leucócitos o sangue também transporta nutrientes, metabólitos e hormônios dos mais diversos tipos em especial nós podemos comentar os hormônios que são produtos de glândulas que muitas vezes vão agir muito longe de onde foram produzidos então as vezes você tem um hormônio que é produzido por exemplo na glândula hipófise lá no sistema nervoso central esse hormônio vai agir lá no ducto lactífero por exemplo da mama para aumentar a secreção de leite ou produzir o leite através da prolactina por exemplo então foi secretado lá no sistema nervoso central e vai agir lá na mama lá no seio da mulher então para esse hormônio chegar até lá ele vai se valer do transporte sanguíneo os nutrientes da mesma forma são absorvidos no intestino delgado por exemplo caem na circulação sanguínea e vão ser metabolizados nos diferentes locais onde a gente tem essa função então o sangue tem como função primordial servir como meio de transporte mas veja bem não é a única função do sangue não é a única função do sangue além de servir como meio de transporte o sangue também regula a distribuição de calor participa do equilíbrio ácido básico e osmótico dos tecidos também então quando a gente fala regula a distribuição de calor um exemplo é o epitélio interno da cavidade nasal a gente sabe que tem muitos vasos sanguíneos ali para quê? para poder aquecer o ar onde tem muito sangue muito vaso sanguíneo consequentemente aumenta a temperatura nós vimos agora há pouco que o sangue ele é composto de glóbulos sanguíneos e plasma vamos começar falando a respeito do plasma então o plasma é uma solução aquosa contendo componentes de pequeno e de elevado peso molecular que correspondem a 10% do seu volume proteínas plasmáticas correspondem a 7% sais inorgânicos a 0,9% e o restante é formado por por exemplo aminoácidos vitaminas hormônios glicose então basicamente o plasma é constituído por água componentes de pequeno e elevado peso molecular 10% do volume proteínas plasmáticas 7% sais inorgânicos 0,9% e praticamente os outros 80% tem relação é constituído basicamente por compostos orgânicos como por exemplo os aminoácidos vitaminas hormônios e a própria glicose existe uma relação íntima direta entre a composição do plasma e a composição do líquido extracelular um reflete o outro então a composição do líquido extracelular é semelhante a composição do plasma então a gente pode dizer que a composição do plasma é um indicador da composição do líquido extracelular por que que isso acontece? justamente porque há um equilíbrio entre as proteínas de baixo peso molecular do plasma com o líquido intersticial dos tecidos então há um trânsito livre há um equilíbrio há uma quantidade igualitária dessas proteínas nos dois ambientes então consequentemente a concentração a composição do líquido extracelular é semelhante a composição plasmática as principais proteínas do plasma são a albumina as alfa, beta e gama globulinas as lipoproteínas e as proteínas que participam da coagulação do sangue como por exemplo a protrombina e o fibrinogênio as albuminas elas são sintetizadas no fígado e são fundamentais na manutenção da pressão osmótica do sangue aí aqui vale um parênteses para a gente falar o que é a pressão osmótica para a gente entender a pressão osmótica eu preciso entender o que é a osmose então a osmose é a movimentação dos íons ou moléculas espontânea então é uma movimentação espontânea que se move de regiões de baixa concentração para regiões de alta concentração até que haja um equilíbrio então a osmose é a migração é o movimento de moléculas e íons que vai da região de uma solução hipotônica para uma solução hipertônica ou seja de uma solução menos concentrada ou hipotônica para uma solução mais concentrada ou hipertônica a gente precisa lembrar que as membranas elas são permeáveis mas elas são permeáveis ao solvente não ao soluto então a pressão osmótica quando eu tenho duas soluções por exemplo que são separadas por membrana a passagem do solvente como eu já disse vai ser da solução hipotônica para a solução hipertônica essa passagem ela vai ser ativa até que as duas pressões se igualem até chegar a um encontro de equilíbrio a pressão osmótica do sangue na verdade é a pressão externa que é feita sobre a solução hipertônica impedindo que ela receba o solvente vindo da solução hipotônica então trocando em miúdos a pressão osmótica é a pressão externa que deve ser aplicada para impedir que a osmose aconteça isso é bastante importante para que a gente evite quadros intensos de desidratação por exemplo já as gamoglobulinas são anticorpos e é por isso que a gente também chama as gamoglobulinas de imunoglobulinas o sistema de coagulação que tem como fator principal como principal estruturar as plaquetas que nós estudaremos ainda nesta videoaula engloba pelo menos 16 proteínas plasmáticas com reações em cascata além de algumas envolvidas algumas proteínas envolvidas na formação do coágulo ao final desta videoaula eu vou explicar para vocês como é que se dá a formação de um coágulo e por último as lipoproteínas que na verdade são um conjunto de proteínas e lipídios que tem o objetivo de otimizar o transporte destes lipídios para o plasma sanguíneo ok então são basicamente os compostos do plasma para que a gente consiga visualizar as células do sangue os glóbulos sanguíneos é necessário que haja um preparo nessas lâminas para que a gente possa visualizar essas células comumente para se observar as células sanguíneas a técnica que a gente usa é pego uma gota de sangue coloco sobre a lâmina venho com uma espátula ou com uma outra lâmina e faço um esfregaço então eu posiciono a outra lâmina a 45 graus e faço um esfregaço como se eu estivesse espalhando essa gotícula quando eu faço esse esfregaço esse movimento de espalhamento vai fazer com que facilite a observação das células para que as células tenham a coloração específica eles são corados com misturas especiais em que contém eosina que é um corante ácido azul de metileno que é um corante básico e os azures que são corantes básicos na cor púrpura assim as estruturas acidófilas ficam na cor rosa então as estruturas que tem simpatia por um corante ácido que se sente atraído por um corante ácido ficam na cor rosa as basófilas em azul e as que fixam em azures ditas azurófilas aparecem na cor púrpura a partir de agora nós vamos falar diretamente dos glóbulos sanguíneos o primeiro grupo de glóbulos sanguíneos são os eritrócitos os eritrócitos também são conhecidos como hemácias são os nomes mais conhecidos na verdade mais até do que eritrócitos as hemácias são anucleadas ou seja não possuem núcleos e apresentam uma grande quantidade de uma proteína específica chamada hemoglobina a hemoglobina é uma proteína que tem grande afinidade às moléculas de oxigênio e também de CO2 então daí é bastante importante que nós saibamos que dentro das hemácias ou seja no interior das hemácias nós temos uma grande quantidade de uma proteína carreadora que vai conduzir o oxigênio e o CO2 chamada hemoglobina em condições normais como eu disse para vocês anteriormente o sangue ele transita dentro de um sistema fechado assim sendo em condições normais os eritrócitos ou as hemácias não saem da corrente circulatória tem forma de disco bicôncavo e um diâmetro de aproximadamente 7,5 micrômetro espessura de 2,6 micrômetro na borda e que é mais espessa e 0,8 micrômetro no centro vamos ver uma imagem que mostra essa estrutura dos eritrócitos bom aqui está nós podemos observar que há na literatura uma pequena variação no tamanho mas basicamente de diâmetro em torno de 7,8 micrômetros e na espessura maior 2,6 micrômetros na sua lateral e no centro 0,8 conforme eu disse anteriormente para vocês a sua forma bicôncava proporciona grande superfície em relação ao volume se ela fosse mais cheinha biconvexa por exemplo como uma ervilha se ela tivesse o formato de uma ervilha ela teria uma superfície relativamente pequena com um volume relativamente grande como ela tem esse formato bicôncavo ela é mais larga nas extremidades e a funila no centro diminui a distância do centro o diâmetro do centro isso vai facilitar as trocas gasosas porque ela fica com um volume menor então os gases terão que transitar por um espaço menor até atingir a hemoglobina são flexíveis passando facilmente pelas bifurcações dos capilares mais finos onde sofrem deformações temporárias mas não se rompem então tem bastante facilidade de passar pelas bifurcações dos capilares mais finos se deformam para poder passar nesses capilares mais finos mas mesmo assim eles não se rompem a concentração normal na mulher é um pouco mais baixa do que no homem de 4 a 5,4 milhões por microlitro e no homem até de 4 a 6 milhões por microlitro é a concentração normal coram-se fortemente pela eusina então é um corante acidófilo através de um corante ácido então o citoplasma é acidófilo e isso se deve em grande parcela pela presença da hemoglobina a forma a forma é mantida por um citoesqueleto que se adere à membrana da hemácia mantendo a hemácia ou eritrócito naquela posição estrutural esse citoesqueleto é constituído basicamente por proteínas estruturais entre as principais essas que eu estou citando aqui no slide para vocês anormalidades nessas proteínas obviamente levam à formação de eritrócitos deformados e os eritrócitos usam energia derivada da glicose então vamos observar alguns eritrócitos de forma alterada podemos observar aqui então a diferenciação de uma célula normal com a sua forma bicôncava com o centro menos espesso do que as extremidades aqui uma célula esférica uma célula oval e uma célula falciforme qualquer alteração na forma tem relação direta com as anormalidades das proteínas estruturais que constituem o citoesqueleto e que ligam este citoesqueleto à membrana da hemácia os eritrócitos imaturos pré-maturidade são os reticulócitos no no vídeo curso relativo a hemocitopoese eu explicarei o processo de formação desses eritrócitos então nesta aula não será alvo de estudo mas para que a gente já adiante o assunto os eritrócitos imaturos são os reticulócitos eles vão se formar lá na medula óssea vão transitar pelo sangue advindos da medula óssea a hemoglobina é uma proteína conjugada com ferro cuja molécula é formada por quatro subunidades sendo consideradas normais as hemoglobinas A1 A2 e F então vamos entender o que é cada um desses tipos a hemoglobina A1 ou HBA1 representa 97% e a hemoglobina A2 HBA2 2% da hemoglobina no adulto normal então no indivíduo adulto 97% é de HBA1 e 2% de HBA2 a hemoglobina F ela é assim chamada porque o nome dela é hemoglobina fetal como é hemoglobina fetal ela é característica do feto na idade fetal ela é constituição de 100% do sangue do feto ao nascimento baixa para 80% progressivamente vai se diminuindo essa quantidade até chegar no oitavo mês de vida quando ela vai atingir o percentual que vai continuar até o adulto que é 1% então nos eritrócitos dos indivíduos adultos nós temos três subtipos de hemoglobina a mais predominante é a hemoglobina A1 conhecida como HBA1 que constitui 97% os demais 3% são divididos em hemoglobina A2 HBA2 2% e hemoglobina F 1% na idade adulta lembrando que essa hemoglobina F é a hemoglobina fetal ainda na vida fetal na vida intrauterina constitui 100% das hemoglobinas do feto nos pulmões nos pulmões cada molécula de hemoglobina se combina com 4 moléculas de oxigênio que é uma para cada ferro da hemoglobina formando-se a oxi hemoglobina só que essa ligação essa relação entre a molécula de oxigênio e a hemoglobina ela é uma ligação reversível uma combinação reversível tem que ser assim por quê? porque quando essa hemoglobina ou o eritrócito passar pelo tecido que vai receber esse oxigênio essa hemoglobina tem que transferir esse oxigênio e essa transferência vai se dar por diferença de pressão no tecido que está recebendo oxigênio a quantidade de oxigênio é baixa então o oxigênio que está mais concentrado e maior pressão na hemoglobina vai se dissociar dessa hemoglobina entrando nos tecidos da mesma forma que a hemoglobina combina com o oxigênio quando a hemoglobina deixa o oxigênio no tecido o CO2 que está em maior pressão no tecido vai se ligar à hemoglobina essa também é uma ligação reversível facilmente reversível e essa reversão vai acontecer quando o sangue chega lá nos pulmões porque aí o sangue capilar que é rico lá em CO2 lá dentro dos pulmões vai jogar ou vai esvaziar o seu conteúdo de CO2 dentro dos alvéolos a maior parte do CO2 é transportada dos tecidos para os pulmões não pela hemoglobina mas sim dissolvida no plasma o oxigênio a maior parte é pela hemoglobina então essa é uma diferença durante a maturação na medula óssea o eritrócito perde o núcleo e as outras organelas não podendo renovar está errada a digitação não podendo renovar suas moléculas em 120 dias as enzimas já estão em níveis críticos o rendimento dos ciclos metabólicos geradores de energia é insuficiente e o corpúsculo é digerido pelos macrófagos principalmente no baço então o tempo de vida desses eritrócitos é em torno de 120 dias e esse tempo curto se deve à impossibilidade de regeneração de recuperação e de renovação pela ausência de núcleo e das demais organelas típicas do eritrócito os outros glóbulos do sangue são os leucócitos que são incolores de forma esférica e tem a função de proteger o organismo contra infecções na verdade são diversos tipos de leucócitos não é um tipo de célula só são vários tipos de células que de uma forma geral são produzidos na medula óssea ou em tecidos linfóides e que utilizam o sangue como meio de transporte para alcançar o destino final qual é o destino final? os tecidos quando que eles vão sair do sangue e adentrar os tecidos? normalmente essa é uma transição normal mas que fica aumentada quando da invasão deste tecido por micro-organismos havendo a agressão tecidual por micro-organismos vai aumentar essa difusão desses leucócitos do sangue para o tecido para que possa ser combatido os leucócitos eles são classificados em dois grandes grupos os granulócitos células que possuem grânulos de secreção específicos e os agranulócitos células desprovidas desses grânulos de secreção em seu citoplasma então nós vamos estudar a partir de agora os leucócitos divididos nesses dois grupos os grupos dos granulócitos e os grupos dos agranulócitos os granulócitos tem o núcleo de forma irregular apresentam grânulos específicos no citoplasma daí o nome de granulócitos células com grânulos de acordo com a afinidade tintorial ou seja de acordo com a coloração com o corante para que esses grânulos tenham afinidade a gente divide esses granulócitos em três grupos em três tipos neutrófilos eosinófilos e basófilos ou seja células que coram grânulos que coram com corantes neutros com corantes ácidos no caso dos eosinófilos e com corantes básicos no caso dos basófilos já os agranulócitos tem núcleo de forma regular diferente dos agranulócitos como são chamados de agranulócitos 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 é prefixo de negação significa não ou seja não tem grânulos no seu citoplasma então o citoplasma sem granulações específicas e nós temos dois tipos os linfócitos e os monócitos os leucócitos deixam os capilares e as vêmulas por diapedese o que é isso? bom sempre que houver necessidade os leucócitos vão atravessar por entre as células endoteliais e adentrar ao tecido conjuntivo para poder executar sua função a maioria deles vai morrer ali no tecido conjuntivo porque eles não vão ter a capacidade de retornar para o sangue depois uma vez que eles adentrem ao tecido conjuntivo eles ali morrerão no adulto normal morrem bilhões de granulócitos no tecido conjuntivo tendo seus restos celulares removidos rapidamente pela ação fagocitária dos macrófagos sem desencadear para tantas respostas inflamatórias então quando os granulócitos morrem lá no tecido conjuntivo consequentemente eles vão ser retirados pelos macrófagos vão ser fagocitados pelos macrófagos quando o tecido é invadido por um micro-organismo ou seja ele está sendo agredido os leucócitos são atraídos por quimiotaxia por sinalização química dessa agressão quando há essa sinalização química pelo tecido desta agressão vai aumentar a quantidade da migração dos leucócitos para o local da invasão então veja bem se aumenta quando há invasão significa que mesmo sem a invasão tem diapedese tem passagem dos granulócitos para o tecido conjuntivo o número de leucócitos por microlitro no sangue de um adulto normal é de 4.500 a 11.500 valores acima do limite superior demonstram para a gente a presença de processos de agressões tecidoais processos infecciosos neste organismo vamos nos aprofundar agora especificamente nos granulócitos para que a gente possa entender os três tipos os neutrófilos os eusinófilos e os basófilos então o primeiro grupo que nós estudaremos são os neutrófilos chamados de leucócitos polimorfonucleares por que polimorfonucleares nucleares relativo ao núcleo morfo relativo a morfologia poli por vários então o núcleo ele é formado por 2 a 5 lóbulos o mais frequente é de ter 3 lóbulos que existe entre esses lóbulos finas pontes de cromatina ligando cada um desses lóbulos quando jovem o núcleo não é segmentado o nome é bastonete então olha só a gente está vendo aqui um neutrófilo eu sei que é um granulócito porque observe no citoplasma a quantidade de grânulos de secreção e esses grânulos eles se coram por corantes neutros além disso eu sei que é um granulócito neutrófilo por causa de uma característica típica que é os núcleos lobulados em 3 lóbulos então lóbulos de número 1 número 2 e número 3 com pontes de cromatina ligando cada um desses lóbulos aqui nós estamos observando os neutrófilos em contato junto com os eritrócitos com as células sanguíneas então aqui a gente está vendo com 4 lóbulos aqui com 3 aqui com 2 lóbulos então a gente viu que os neutrófilos eles podem ter de 2 a 5 lóbulos nas mulheres os núcleos apresentam um apêndice menor do que um lóbulo no ocular em forma de raquete que contém a cromatina sexual seus grânulos específicos além de possuir enzimas importantes no combate aos micro-organismos haja visto que são células de defesa também possuem componentes para reposição da membrana e auxiliam na proteção contra a oxidação então a primeira coisa que a gente tem que pensar com relação aos neutrófilos é que são leucócitos granulócitos ou seja com granulações específicas no citoplasma essas granulações se coram por corantes neutros por isso neutrófilos núcleo é lobulado de 2 a 5 lóbulos possui enzimas que são importantes no combate aos micro-organismos mas também controlam fatores de reposição e reorganização da membrana é uma célula em estágio final de diferenciação realizando limitada síntese proteica por isso apresenta pouco retículo endoplasmático rugoso raros ribossomos livres poucas mitocôndrias e aparelho de Golgi rudimentar a gente precisa ter noção de que a estrutura morfológica de uma célula tem relação direta com a sua função por que eu estou te dizendo isso? porque dentro dessa aula por diversas vezes eu vou dizer assim tem estrutura típica de célula produtora de proteína ou secretora de proteína nesse caso eu estou afirmando que tem um retículo endoplasmático rugoso aparelho de Golgi bastante desenvolvido muitas mitocôndrias e bastante ribossomos livres mas no caso do neutrófilo como é uma célula em estágio final de diferenciação e que realiza pouca síntese proteica é exatamente o contrário estruturalmente falando essa célula vai ter pouco retículo endoplasmático rugoso raros ribossomos livres e poucas mitocôndrias com bastante com aparelho de Golgi bastante rudimentar a gente pode observar isso aqui claramente os grânulos específicos aqui além dos grânulos específicos tem os grânulos azurófilos que são inespecíficos mas a gente observa aqui os lóbulos dos núcleos os núcleos lobulados e pouquíssimas organelas no seu citoplasma pouquíssimas organelas no seu citoplasma ok um outro grupo dos granulócitos são os eusinófilos são menos numerosos do que os neutrófilos apenas de 1 a 3% do total de leucócitos mas tem os mesmos tamanhos e em geral apresenta núcleo bilobulado ou seja com dois lóbulos aí você pode se perguntar Otávio mas veja bem se os neutrófilos podem ter de 2 a 5 lóbulos como é que eu vou separar o eusinófilo do neutrófilo eu vou voltar a imagem aqui para que você veja olha a tonalidade desses grânulos específicos uma tonalidade neutra olha a tonalidade dos grânulos dos eusinófilos é uma tonalidade rosa típica dos grânulos acidófilos que coram por eusina então na verdade essa célula é chamada de eusinófilo porque os grânulos são acidófilos corando fortemente por um corante chamado eusina que vai conferir a esta célula a coloração é arroseada então o núcleo também é bilobulado também é lobulado no caso aqui normalmente são dois lóbulos também ligado por ponte de cromatina aqui nós estamos vendo um eusinófilo com os granulócitos específicos e os azurófilos inespecíficos e os núcleos bilobulados o retículo endoplasmático as mitocôndrias e o aparelho de Golgi dos eusinófilos também são pouco desenvolvidos então veja bem eu posso chegar à conclusão só com essa informação que secreta pouca proteína com presença de granulações ovoides que se coram pela eusina então como eu já disse são granulações acidófilas e que são maiores do que a dos neutrófilos medindo cerca de 0,5 a 1,5 micrômetro em seu maior eixo então além das granulações terem coloração específica para a eusina que é uma coloração rosa os eusinófilos tem essas granulações maiores medindo até 1,5 micrômetro em seu maior eixo então aqui a gente está vendo os eusinófilos os grânulos específicos para os eusinófilos deixa eu só comentar uma coisa aqui observe como realmente tem poucas mitocôndrias poucas organelas e como os grânulos são bastante grandes quando comparados aos neutrófilos observe o tamanho desses grânulos específicos quando comparados aos eusinófilos então a gente realmente chega à conclusão de que os grânulos eusinófilos são bastante grandes paralelamente ao eixo maior do grânulo encontra-se o interno que é alongado e denso eletricamente falando ou seja é escuro a camada que envolve o interno é menos densa ou seja é mais clara e se chama externo então olha só o interno é deixa eu tirar a setinha aqui para a gente ver é esse filamento mais escuro paralelo ao eixo maior então o interno o externo é esse halo branco que tem em torno do interno então o externo é o halo branco que tem em torno do interno a proteína cationica e a neurotoxina são ribonucleases com atividade antiviral além disso a proteína cationica promove o aparecimento de poros nas células al que tem ação citotóxica induzindo a degranulação de mastócitos e basófilos e modula negativamente a ação linfocitária bom essa proteína cationica ela é importante e elas são produzidas e secretadas basicamente pelos eusinófilos porque elas vão ter uma função bastante ativa citotóxica por quê? porque elas vão promover o aparecimento de poros nas células alvo degranulando os mastócitos ou seja fazendo com que os mastócitos liberem os grânulos de secreção que ativam por exemplo o processo inflamatório naquela região modulando negativamente a ação linfocitária dentre outras substâncias secretadas pelos eusinófilos estão citocinas mediadores inflamatórios lipídicos que exacerbam a resposta inflamatória então além da proteína que eu citei anteriormente que vai ativar a degranulação dos mastócitos outras substâncias secretadas pelos eusinófilos também são pró-inflamatórios também são exacerbadores da reação inflamatória sabe-se também que os eusinófilos apresentam antígenos para os linfócitos depois a gente vai aprofundar em linfócitos vai ficar mais fácil da gente discutir a respeito disso o último dos granulócitos são os basófilos os basófilos tem um núcleo bastante volumoso de forma retorcida e irregular normalmente com o aspecto da letra S o citoplasma tem grânulos maiores quando comparado aos outros granulócitos então os grânulos são os maiores grânulos são os grânulos dos basófilos algumas vezes sendo tão grandes em tanta quantidade que chegam a ofuscar o núcleo então a gente está vendo aqui os núcleos basófilos corados em azul escuro aqui no caso a sensação de preto por sobre o núcleo dependendo da quantidade desses grânulos o núcleo pode ficar inclusive obscuro como a gente observa nesse basófilo aqui bastante dificultando bastante a visualização desse núcleo constituem menos de 2% dos leucócitos no sangue sendo bastante difíceis de serem encontrados em esfregaços justamente por essa razão como tem uma quantidade bastante limitada é muito difícil se encontrar esses leucócitos no caso os basófilos no esfregaço seus grânulos medem de 0,15 a 0,5 micrômetro de diâmetro contém estamina e fatores quimiotáxicos para os inófilos e os neutrófilos além de heparina então a gente está vendo aqui olha como os grânulos são bastante grandes os grânulos basófilos por isso esse B aqui aqui a gente observa o núcleo aqui a gente observa o complexo de Golgi as mitocôndrias então são células como outras com as organelas típicas mas o que chama atenção é o diâmetro é o tamanho desses grânulos basófilos sua membrana plasmática também possui receptores para a IgE a imunoglobulina E liberam seus grânulos para o meio extracelular sobre a ação dos mesmos estímulos que promovem a expulsão dos grânulos dos mastócitos então nós vimos que os próprios eosinófilos produzem esse estímulo mas também além da produção do estímulo através dos eosinófilos pela liberação de proteínas também por marcadores citotóxicos por marcadores químicos que vão sinalizar para esta célula a necessidade da liberação desses grânulos Vimos o grupo dos granulócitos para a gente finalizar os leucócitos precisamos falar a respeito do grupo dos agranulócitos que nós já vimos serem células desprovidas de grânulos de secreção o primeiro grupo dos agranulócitos são os linfócitos os linfócitos são células responsáveis pela defesa imunológica do organismo reconhecem moléculas estranhas presentes em diferentes agentes infecciosos combatendo-as por meio de resposta humoral da liberação de imunoglobulinas e resposta citotóxica mediada por células como nós já vimos anteriormente então os linfócitos são responsáveis pela defesa imunológica do organismo e eles têm a capacidade de reconhecer células não próprias ou seja que possuem moléculas estranhas às moléculas típicas do organismo constituem uma família de células esféricas com diâmetro que varia entre 6 a 8 micrômetros e aí a gente considera um linfócito pequeno até chegando a 18 micrômetros chamando-os linfócitos maiores no linfócito pequeno o núcleo é esférico aparecendo escuro nos preparos usuais com os corantes usuais o citoplasma é bastante escasso ficando limitado exclusivamente a um anel perdão pelo erro gráfico o anel delgado em volta do núcleo então vamos ver isso aqui olha só o citoplasma bastante escuro perdão o núcleo bastante escuro no citoplasma bastante delgado restrito como se fosse um anel em torno desse núcleo aqui a gente está vendo uma célula real no meio dos eritrócitos confirma a imagem anterior ao microscópio eletrônico apresenta citoplasma pobre em organelas contendo moderada quantidade de ribossomos livres então o microscópio eletrônico apresenta citoplasma pobre em organelas contendo moderada quantidade de ribossomos livres e tem basicamente um tempo de vida variando de dias até anos então não tem como a gente caracterizar especificamente porque vai depender diretamente da ação desses linfócitos a gente está vendo aqui as organelas citoplasmáticas as mitocôndrias o núcleo o nucleolo típicos característicos dessa célula embora embora tenham morfologia semelhante dependendo das moléculas localizadas em sua superfície a gente divide os linfócitos em dois tipos linfócito b e linfócito t com diversos subtipos para cada um desses linfócitos possuem capacidade de recirculação diferente dos granulócitos como eu disse para vocês anteriormente que eles entram no tecido conjuntivo e ali permanecem os linfócitos eles adentram o tecido conjuntivo ou seja ultrapassam as células endoteliais dos vasos dos capilares e das vêmulas pós-capilares adentram o tecido conjuntivo atuam e podem retornar para a circulação sanguínea ainda no grupo dos leucócitos agranulócitos ou seja desprovidos de grânulos de secreção no seu citoplasma nós temos os monócitos os monócitos são células que possuem um núcleo ovoide em forma de rim ou ferradura ou seja em forma de um grão de feijão em formato de rim ou de uma ferradura geralmente fora do centro ou seja geralmente periférico com o núcleo sendo mais claro do que o dos linfócitos o citoplasma é basófilo ou seja cor bem clarinho cor em rosa e contém grânulos de secreção azurófilos muito finos que podem preencher todo o citoplasma conferindo-lhe uma coloração acinzentada então aqui a gente está vendo justamente essa coloração mais acinzentada do basófilo aqui a gente está vendo um núcleo em forma de rim desculpa do monócito aqui a gente está vendo um núcleo em forma de rim e aqui um núcleo em forma de ferradura aqui numa imagem onde a gente observa o monócito próximo ou ladeado por eritrócitos também a gente consegue perceber o citoplasma num tom mais acinzentado graças à presença da grande quantidade de grânulos azurófilos que tem ali o citoplasma apresenta uma pequena quantidade de polirribossomos e retículo endoplasmático rugoso pouco desenvolvido há bastante mitocôndrias porém essas mitocôndrias são bem pequenas e o aparelho de Golgi é bem desenvolvido a superfície celular se mostra com muitas muitas velocidades e algumas vesículas de pinocitose a pinocitose é a afagocitose de meio líquido então a afagocitose é o englobamento de partículas sólidas enquanto que a pinocitose é o englobamento de partículas líquidas então aqui a gente está vendo uma micrografia eletrônica desse monócito em que a gente encontra aqui R que são os ribossomos livres A são os grânulos azurófilos responsáveis pela coloração acinzentada do citoplasma aqui no G a gente está vendo o complexo de Golgi bastante desenvolvido bastante grande e aqui no M as mitocôndrias de tamanho mais reduzido ok aqui a gente está vendo o núcleo deste monócito em forma de ferradura bom os monócitos na verdade são uma célula que estão numa fase intermediária de maturidade representam uma fase na maturação da célula originada na medula óssea que passa para o sangue onde permanece só por alguns dias e atravessando por diapedese a parede dos capilares e vêmulos quando penetra em órgãos no tecido conjuntivo dos órgãos eles se transformam em macrófagos sempre que eu explico isso em sala de aula eu digo para os meus alunos o seguinte o ser humano o homem ele tem estágios de vida tem estágios em que ele é uma criança depois ele passa para um adolescente depois ele passa a ser um homem um adulto é a mesma pessoa é o mesmo indivíduo mas em estágios de amadurecimento diferente os monócitos e os macrófagos se tratam da mesma célula porém os monócitos são macrófagos jovens então quando a célula é produzida na medula óssea cai em circulação ainda como monócito com as características morfológicas de monócito depois eles vão penetrar vão vencer ou atravessar a barreira dos capilares ou das vêmulas vão chegar ao tecido conjuntivo e no tecido conjuntivo do órgão-alvo eles vão sofrer uma transformação morfológica vai aumentar em volume as organelas vão ficar mais visíveis e vão se transformar em uma célula capaz de realizar a fagocitose uma grande célula capaz de realizar a fagocitose que é o macrófago então aqui a gente está vendo um macrófago a gente consegue perceber uma grande quantidade de lisossomos de vesículas ou vacúlos de fagocitose que estão apontados com as setas aqui aqui a gente está vendo uma bem grande o núcleo bastante evidente com o nucleolo bem evidente e as organelas citoplasmáticas mais desenvolvidas então a gente consegue perceber aqui a grande diferenciação quanto a presença dos váculos de fagocitose e a marcação bastante evidente das organelas citoplasmáticas de uma célula de maior volume quando comparada ao estágio anterior que é o monócito bom assim a gente termina o assunto relativo aos leucócitos granulócitos e agranulócitos e agora falaremos a respeito das plaquetas as plaquetas elas são corpúsculos desprovidos de núcleos sem núcleos anucleares com forma de disco medindo cerca de 2 a 4 micrômetros de diâmetro que são derivados de células gigantes e poliploides está errado aí poliploides da medula óssea que são os megacariócitos promovem a coagulação do sangue e auxiliam a reparação da parede dos vasos sanguíneos evitando a perda de sangue então as plaquetas estruturalmente falando na verdade são corpúsculos anucleados são na verdade pedaços de células com forma de disco que tem uma grande característica e uma grande função acerca do processo de coagulação do sangue havendo uma lesão do tecido do tecido vascular essas plaquetas vão promover o processo de coagulação que a gente vai ver na sequência ainda deste vídeo curso normalmente existe de 150 mil a 450 mil plaquetas por microlitro de sangue e essas plaquetas elas ficam ativas ficam viáveis em torno de 10 dias nos esfregaços tendem a aparecer em grupos elas têm uma capacidade muito grande de aglutinação de permanecerem unidas e apresentam uma parte transparente azul clara que é o hialômetro o qual contém grânulos corados em púrpura que constituem o cromômero apresentam um sistema de canais que é o sistema canalicular aberto que se comunica com invaginações da membrana plasmática da plaqueta qual que é a finalidade desse sistema de canais fazer com que o interior da plaqueta se comunique livremente com a superfície como se fossem ou como se fossem não são meios através do qual mecanismos através dos quais a plaqueta se comunica livremente com a superfície liberando facilmente as moléculas ativas da coagulação que são armazenadas na plaqueta então são canais de liberação dessas moléculas ativas que são fatores pró-coagulantes fatores de coagulação então há uma ponte de liberação dessas moléculas dessas moléculas ativas que é formado por esse sistema canalicular em sua periferia fazendo parte do hialurômero observa-se o feixe marginal de microtúbulos que vão manter a fórmula ovoide dessa célula o hialurômero contém também microfilamentos de actina e moléculas de miosina responsáveis pela formação de finos prolongamentos e pela contração das plaquetas então nós já sabemos já estudamos a actina e a miosina no tecido muscular como sendo proteínas contráteis então a movimentação a contração realizada pelas plaquetas se deve a quantidade de actina e moléculas de miosina bastante presentes na região periférica da plaqueta na região do hialurômero possuem uma camada situada por fora que é a da membrana medindo de 15 a 20 nanômetros que é rica em glicoproteínas e glicosaminoglicanos que são responsáveis pela adesividade das plaquetas e que pode absorver os compostos diversos apresenta granulações delimitadas por membranas com a seguinte constituição grânulos denso ou delta grânulos alfa e grânulos lambda os grânulos denso ou delta eles vão medir em torno de 250 a 300 nanômetros e vão armazenar ADP e ATP além de conter serotonina retirada do plasma sanguíneo os grânulos alfa são um pouco maiores em torno de 300 a 500 nanômetros e contém fibrinogênio além de um fator de crescimento plaquetário que estimula as mitoses do músculo liso dos vasos e a cicatrização das feridas esses grânulos alfa que contém esses fatores de crescimento plaquetário eles por exemplo são evidenciados no processo de formação da placa de aterosclerose quando o LDL atravessa a parede do vaso e vai ficar ali próximo da camada íntima dentro da túnica íntima entre a camada íntima e a túnica média vai haver uma proliferação do músculo liso da túnica média na tentativa de evitar o extravasamento desse excesso de gordura esses grânulos alfas da plaqueta são responsáveis entre outros fatores pela liberação desse fator de multiplicação os grânulos lambda que são menores até 200 nanômetros são lisossomos carregados com as enzimas usuais das organelas enzimas digestivas na grande maioria das vezes então aqui a gente está vendo uma microscopia eletrônica de uma plaqueta então a gente está vendo os microtúbulos que são responsáveis pela manutenção da fórmula oval dessa célula aqui a gente está vendo os grânulos densos elétron densos que são escuros e aqui os grânulos contendo glicogênio que são esses pequenininhos aqui aqui aquele sistema de canalículos que eu disse anteriormente para vocês que são responsáveis por facilitar a liberação dos fatores típicos da plaqueta das enzimas ativas da plaqueta bom então agora vamos entender como que se dá a participação das plaquetas num processo de coagulação a primeira etapa é a etapa da agregação primária que se dá com a a partir do momento em que a descontinuidade do endotélio é produzida por uma lesão vascular são seguidas de absorção das proteínas do plasma sobre o colágeno adjacente as plaquetas também aderem ao colágeno formando um tampão plaquetário primário inicial para conter aquele sangramento aquele extravasamento de forma mais rápida mais ativa então houve a lesão do endotélio do vaso está havendo o extravasamento de plasma e de sangue de uma forma geral junto com esse plasma que está saindo está liberando bastante proteína está perdendo bastante proteína então essa agregação primária vai absorver essas proteínas e vão aderir ao colágeno típico daquela região formando esse tampão plaquetário na agregação secundária as plaquetas do tampão liberam ADP que é um potente indutor da agregação plaquetária fazendo aumentar o número de plaquetas desse tampão então na agregação primária vem um número limitado de plaquetas faz aquele tampão inicial aquele tampão primário essas plaquetas que fizeram esse tampão primário vão começar a liberar esse fator que é um indutor que é o ADP que é um indutor de agregação plaquetária fazendo que uma maior quantidade de plaquetas reforce esse tampão durante a agregação das plaquetas fatores do plasma sanguíneo dos vasos lesados e das plaquetas promovem a interação em cascata de cerca de 13 proteínas plasmáticas dando origem a fibrina e formando uma rede fibrosa tridimensional que vai aprisionar os eritrócitos leucócitos e plaquetas favorecendo o aparecimento do coágulo sanguíneo que é mais consistente e firme que o tampão plaquetário justamente por causa dessa amarração tridimensional que a fibrina vai promover a união dessas células nos estágios anteriores na agregação primária e na agregação secundária o fator de coesão era só um fator celular um fator plaquetário a partir do momento da coagulação sanguínea da liberação através da liberação de proteínas plasmáticas da ação de aproximadamente 13 proteínas plasmáticas em cascata essa agregação além da agregação de plaquetas eritrócitos e leucócitos vai haver uma amarração de fibrina uma adesão mais forte desses tecidos formando o tampão plaquetário reforçando o tampão plaquetário uma quarta etapa é a etapa de retração do coágulo inicialmente o coágulo faz grande saliência para o interior do vaso mas logo ele se contrai graças a ação da quitina miosina e ATP das plaquetas então ele poderia entupir esse vaso por causa do volume bastante grande que vai empurrar essa parede do vaso mas em virtude da contração das proteínas que nós vimos as proteínas contrata típicas da plaqueta esse coágulo que estava de um tamanho maior acaba ficando de um tamanho mais delgado impedindo que isso aconteça e aí a etapa de remoção do coágulo é protegida pelo coágulo a parede do vaso se restaura pela formação de um novo tecido então o coágulo é removido principalmente pela enzima plasmina que é formada pela ativação da proenzima plasmática plasminogênia pelos ativadores do plasminogênia produzido pelo próprio endotélio enzimas liberadas pelos disossomos das plaquetas também contribui para a remoção do coágulo então o coágulo ele vai ser útil até que o tecido então lesionado seja plenamente recuperado para que isso aconteça é necessário que haja um impedimento do extravasamento do sangue esse impedimento foi conseguido com as etapas que nós vimos de formação do tampão desde o tampão primário até o tampão plaquetário que a gente viu com a amarração das fibrinas uma vez controlado o extravasamento de sangue o tecido do endotélio passa a ter tempo passa a ter tempo disponível para se reorganizar esta reorganização vai fazer com que após ao seu final já não seja mais necessária a presença desse coágulo porque abaixo desse coágulo o tecido já está plenamente regenerado então agora precisa ser retirado esse coágulo de que forma que esse coágulo vai ser removido pela ação de uma enzima que é a plasmina que ela é formada a partir da ativação de um fator que contribui ou que é favorável à enzima chamada proenzima plasmática que é o plasminogênio que vai ser produzido o ativador desse plasminogênio que vai dar origem à plasmina vai ser produzido pelo próprio endotélio então quando o endotélio está reorganizado ele vai liberar um fator que vai ativar a formação no plasminogênio da plasmina e a plasmina vai fazer com que haja uma remoção desse coágulo além dessa ação da plasmina também é importante a ação de enzimas liberadas pelos lisossomos que também vão auxiliar na remoção desse coágulo bom dito isso a gente finaliza o conteúdo de plaquetas e por conseguinte a gente finaliza o capítulo de células sanguíneas eu gostaria muito de agradecer a sua atenção e a sua confiança eu espero que este vídeo curso lhe tenha sido bastante útil em caso de dúvidas não hesite em me contatar pelo e-mail prof.otavioplaze arroba gmail ponto com muito obrigado por sua atenção muito obrigado por sua confiança bons estudos e até a próxima a próxima